Oi, gente! Bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Iniciando aqui, um novo vlog no meu dia, né, gente? Agora, hoje eu acordei bem cedo, já tem um tempinho que eu tô acordada, tá? E agora são seis e pouca da manhã, tá? Acordei bem cedo de hoje, tá bem nubladão, tá todo cinzento ainda o céu, né? Não apareceu sol ainda, hoje tá um dia frio, ontem choveu um pouquinho. E ó, quem tá aqui, já tá aprontando todas. A cara dela, gente, ó o jeito. Oi, gente! Eu já prendei esses meus cabelos, ó. Ontem eu lavei, né, mostrei no vlog pra vocês que eu tinha lavado, gente, olha como fica lindo. Eu tô amando meu cabelo, assim, grandão, sabe? Ó. Ó que maravilhoso ele fica. Gente, eu só lavei e passei o condicionador, viu? Não fiz mais nada, nada, nada nele, ó. Que lindo. E o dia aqui, como é que tá? Tá um dia assim cinzentado, mas já clareou bem. E olha o dia, gente, que cinzento, tá? Olha aí. Bem cinzento, né, gente, o dia? Parece que hoje vai chover de novo. Aí eu só tô esperando, assim, dar um tempinho, meu esposo vai comigo na padaria comprar pão. Porque não tem nada, assim, de pão aqui em casa. Ainda vamos comprar pão, queijo, presunto, pra fazer um cafezinho. Café preto mesmo, ó, eu já fiz. Vou até tomar mais um pouquinho. Porque eu vou fazer um suco de manga. Tô com muita vontade de tomar o suco da manga, né, que eu comprei. E aí eu vou fazer. Mas antes eu vou lavar essa loucinha, ó, pra liberar aqui, pra gente poder preparar o café. Porque quando eu não tenho mesa, não tenho nada pra cá, pra cozinha, é muito ruim, gente. Tem que sempre liberar espaço pra poder eu começar a fazer as coisas, sabe, do dia. Gente, eu ia tomar um negócio agora que tava bem vencido. Esse suplemento aqui, eu vou até jogar fora. Aqui é vitamina de A a Z, que meu marido comprou. Aí eu tava tomando quando eu tava malhando. Deixa eu diminuir a temperatura dessa geladeira. Ontem eu coloquei no máximo, gente, porque tava muito quente. Aí do nada começou a chover. Aí pra não gastar muita energia, eu coloco no mínimo, que ela não fica puxando luz, sabe? Aí ele comprou, esse daqui se vê em 120 cápsulas. Ele começou a tomar e não terminou, gente. Ainda tem muito comprimido aqui dentro, ó. Ai, ai, ai. E assim, gente, eu odeio o desperdício, sabe? Mas não tem como tomar um negócio que já venceu, né? Ó. Ele tinha comprado dessa marca aí, Grote. E ainda tem aqui dentro, ainda tem umas 20 cápsulas por aí, ó. Agora eu vou jogar fora, porque eu não vou tomar esse negócio aqui, não. E eu, quando tava malhando, gente, eu até tava tomando, sem olhar a validade. Porque pra mim tinha uma validade longa. Mas não, ó, venceu no 7 de 2023. Entendeu? Ele deve ter pego alguma promoção por aí. Por isso que tava barato. Pronto, gente, prendi meu cabelo. E eu tô gravando aqui esse tripézinho de mão. Porque o meu outro tá ruim. Inclusive, eu comprei até um tripé novo pra mim. E eu tô gravando aqui esse tripézinho de mão. E eu tô gravando aqui esse tripézinho de mão. E eu tô gravando aqui esse tripézinho de mão. Gente, eu vou aproveitar aqui que eu já tô mexendo com água. Tomar o meu café, né? E lavar esses potinhos aqui, ó. Porque eu vou guardar meus temperinhos. Lembra que ontem eu comprei uns temperos? Então, eu vou lavar, ó. Saiu até o nomezinho que eu tinha feito. Mas não tem nada, né? Mas não tem nada, não. Vou ter que lavar mesmo assim, gente. Infelizmente. Porque tava sujo, né? E eu só coloquei a lei de enfeite. Oi, pessoal, quita. Você quer aparecer? Ui, ó. Ui, ó. Olha o grito. O que você tá fazendo? Bom dia, minha. Fica fechou o olhinho, ó. Ai, que gordão, minha gente. Pesada a beça. E aí, eu vou tirar tudo pra lavar. Hã? Vou tirar tudo pra lavar. Só não vou lavar, gente, as tampinhas de bambu. Não pode molhar, tá? Tem que... E eu não sei se é bambu ou plástico, gente. Eu acho que é bambu. Então, eu vou lavar só os potinhos. E tirar todas as tampinhas, né? E eu não tenho coragem, não, gente. Colocar os temperinhos. Minha esposa até falou. Acho que não tem nada, não. Colocar os temperinhos, tá novo. Ninguém não custou. Mas, sei lá. Vou passar uma aguinha mesmo assim. Cafézinho, ó. Tô aqui, hein? Chega o rachão. Sim? Então, eu vou te dar, moleque. Ó. Pronto, senão fica muito gorda, gente. Já tá bem gordinha. Vem, Paçoca, comer. Ué? Quer comer, não? O que foi, Ju? Você é tão fofona. O que que você quer? Vem, Paçoquinha. Você é muito fofa. Ela gosta que mexe no bucho dela, gente. Mexe? Sim? Tá bom. Mexe no teu buchinho. Sim? Queixinho, então. Queixinho, 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 queixinho. Ó como gosta. E buchinho, ponto. Mas não? Hum? A gente foi na padaria, ó. Comprei pão, presunto, queijo. Ué, não já botei lá? É? Já sim. Vai começar a ação. É esperto, gente. Só que é outra coisa. Não tem como alimentar ela só com coisa, com petisco, né? É demais. Toda hora pedindo. Não tem cristão que aguente. Aí, comprei cinco pães, queijo, presunto e uma rosquinha doce. Rosquinha não, pão doce. Olha, gente, os pães. Como tá bonito, ó. Olha isso, que pão bonito. Aí, aqui eu pedi um pão doce, mas eu não imaginava que esse pão era desse tamanho. Eu achava que era dois pães grudar. Dois pães separados. Mas não, era um pão só, grudado. Olha isso. Olha ele. Hum, que delícia. Hum, olha só. E aqui eu tenho presunto e queijo. Eu pedi cem gramas de cada. E o pão gigante, ó. Olha que pão bonito, gente. Nosso cafezinho. Gente, coloquei aqui. Eu não vejo a hora de comprar a minha mesa, sabe? Pra eu poder colocar o café na mesa, as comidas. E olha só. Que delícia. E, gente, eu comprei o queijo e o presunto porque eu vi na internet, no TikTok, né? Meu esposo viu? Um pão que você bota assim, uma camada de queijo. Ai, meu cabelo tá tão bonito. Do nada, né, gente? É... Você bota assim, uma camada de presunto... Não. Passa a manteiga, coloca o presunto e uma camada de queijo por cima do pão e coloca assim uns 5 minutos no forno. Fica uma delícia, gente. Aí nós vamos fazer assim e joga um pouquinho de orégano também. Fica muito bom. Gente, eu vou provar o pão doce. Ó. Ele é bem recheado. Bem fresquinho. Maravilhoso. Tem coco em cima também. Muito bom. Gente, hoje, graças a Deus, vamos ter sol. Vou até bater roupa. Ó. Já começou até a bater um solzinho aqui na área de serviço, né? É... Graças a Deus, gente. Vamos, solzinho. Já troquei de blusa de novo. Aí eu vou até se dar aqui que eu acho mais confortável, sabe, gente? Pra estar dentro de casa. E vamos fazer o pão agora. A gente comeu o pão doce, cocheio, né? Aí vamos comer o salgado. A gente vai fazer daquele jeito que eu falei pra vocês. Pão com orégano, queijo e presunto. Ó. Solzinho. Abençoado. Tá bem aqui, ó. Bem aqui em cima. Meu Deus. Olá, tá? Fui cortando aí o pão, gente. Esse pãozinho tava bem fresco, né? Bem crocante. E eu ia fazer três. Dois pro meu esposo e um pra mim. Aí eu passei manteiga, né? Na receita falava pra passar requeijão. Só que como a gente não tem, passamos manteiga mesmo normal. Aí colocamos o presunto. E depois o queijo mussarela por cima. Nossa, ficou muito gostoso, gente. Eu amei. E depois joguei um oréganozinho e coloquei um suco de manga pra bater. Ó, que delícia. Depois, gente, eu coloquei no forno, tá? Botei pouquinho, porque foi só pro queijo derreter. Ficar bem gostoso, com gosto de pizza. E aí ficou nesse ponto aí, gente. Bem derretidinho, bem gostoso. E bem crocante, tá? Uma delícia. Ó, esse pão fez até um suquinho de manga. Hum. Gente, o pessoal ali tão com obra. Tá uma barulheira danada. Hum. Delícia, gente. E ó, agora eu fechei o pão. Hum. Que delícia. Hum. Muito bom. Dia seguinte, gente. Continuando aqui a nossa rotina. Hoje eu acordei bem animada, bem empolgada, né? Hoje eu já tomei café, já tomei meu banho. Gente, eu já acordei seis horas da manhã. E... E com muita animação, né? Ó, meu esposo ficou com até o termômetro dele ali na parede. Gente, até que eu gostei de ter o termômetro, sabe? Pra ficar olhando a temperatura. Tá muito legal. E, gente. É... Passei um protetor solar. E um hidratante no meu rosto, sabe? Pra cuidar um pouquinho da minha pele agora de manhã. E eu vou já arrumar minha cama. Dar um jeitinho na casa. Dar uma varrida, né? Uma organizativa. Tá tudo bem organizado. Mas eu vou... Vou varrer e arrumar minha cama. Por quê? Porque o moço vai vir colocar as telas, gente. As telas não, né? A tela. Vai ter lá a minha varanda. Que aí, dona Paçoquinha, vai ter mais privacidade. E a gente também. Porque a gente tava morrendo de calor, gente. Esses dias... Essa semana fez muito calor. E a gente só tava esperando mudar mesmo pra colocar a tela. Porque não era certeza, gente. A gente ficar no outro apartamento. Então, o pessoal sempre ficava... Nossa, Jani, tela aí, tela aí. Mas, gente. Não era certeza a gente ficar no outro apartamento. Então, a gente acabou não colocando tela lá. Porque também não ia valer a pena. E se colocasse, quando saísse, dá um maior trabalhão. Tem que tirar o apartamento lá. Não aceitava tela que a gente saísse e deixasse a tela. Então, tava bem difícil, sabe? Aí, eu combinei com o moço. Ele vai vir hoje colocar a tela à varanda. E vai ficar muito legal, gente. Vou mostrar como é que vai ficar pra vocês. E outra coisa. Só cobrou 350 reais. Comentem aí, gente. Se vocês acharam caro ou barato. Mas 350 à vista. Parcelada seria 390. E, gente. Vou fazer isso. Porque a gente não tá aguentando de tanto calor dentro de casa. Com a paçoca aqui. E ela toda hora querendo sair, gente. Realmente, colocar a tela aqui no apartamento vai ser um investimento. E assim, gente. Hoje, eu não vou ficar gravando muita, muita rotina. Rotina, assim, de... De tudo, sabe? Vai ser um vlogzinho mais simples. Porque eu tenho muitos vídeos pra gravar. De muitas novidades que vêm aí pra vocês. Então, eu tenho recebido os da Shein pra gravar. Tem umas compras que eu fiz. Então, gente. Eu tenho que gravar esses vídeos. E, tipo assim. Eu não tenho muita memória no celular. Ou eu gravo uma coisa. Ou eu gravo outra. Sabe? Aqui é desse jeito. Então, 10 horas da manhã. Agora são... 8 e 4. Eu vou cuidar a linha e arrumar as coisas. Pra quando o homem vier à casa, tá pelo menos arrumadinho. Gente, não tá nada bagunçado. Sabe? É mais o chão que tá sujo. Sabe? Eu tenho que tirar algumas bagunças que estão fora do lugar. Varrer a casa realmente. Gente, ó a minha janela do quarto. Como é que tá? Eu tive que colocar um papelão ali. E aí, a gente tá pendurando um tecido pra dormir. Porque eu não quero colocar a cortina aqui. Porque é uma janela só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou... Colocar aquelas persianas, sabe? Eu acho que vai ficar bem melhor as persianas aqui. Uma persiana só, né? Porque aí eu abro na hora que eu quiser. Fecho na hora que eu quiser também. Dá bom dia, paçoca. Bom dia. Bom dia. Cara dela, gente. O que que você tava aprontando, hein, paçoquinha? Você tava aprontando? Vou dar um jeito também na minha cama. Olha como tá bagunçada, gente. Vou dar um jeitinho agora. E editar uns vídeos que tem no meu celular também. Meu celular tá cheio, ó. É, já aqui da janela tá um solzinho tão gostoso. Olha isso. Dá vontade de ficar aqui, ó. Tomando sol. Ai, que delícia. O sol da manhã, gente, bate bem aqui no quarto. Por isso que eu coloquei esse papelão, sabe? Porque ninguém tava aguentando, gente. Aí a gente ia dormir. Quando era sete da manhã, minha filha, que é sol quente nesses dias que esquentou. Então, ninguém tava aguentando. Eita, paçoca com medo. Ninguém tava aguentando o calor que tava fazendo. Aí meu esposo pendurou uns ganchinhos. Sabe aqueles ganchinhos que eu comprei lá na loja? Ai, que delícia esse sol. Ó. Aí eu amo. Aí ele pendurou os ganchinhos e colou um papelão por enquanto. Eu vou comprar na Shopee, gente. Uma persiana pra colocar aqui. Porque é uma janela só. Não vale a pena eu botar um cortinão grande numa janela só, né? Então é isso. Bora lá arrumar a cama. Bora ver a vida, paçoca. Sim? Vai sim. Você é tão preguiça. Vou tomar mais um cafezinho, ó, gente. Acabei de passar um café. Tá muito bom. Ai, meu Deus. Minha boca cheia de... Eu passo esse brilho, mas prega pelo de gato, sabe? Oi, paçoca. Oi, gente. Tudo bom? Gente, mas é danada. É danada. Ela vê que eu venho pra cá gravar. Eu tiro lá pra sala. Ela foi atrás. Aí eu vim pra cá. Ela vê atrás. Olha a cara dela. Malina, gente. É malina demais. Ó. Sentadinha aqui, olhando pra rua. Você tá aí, doninha? Ó, gente. Só olhando a vista. Então, bora tomar um cafezinho, gente. Gente, e a paçoca, ela... Cada canto que eu vou andando, ela vai andando um pouquinho, se deitando no meio do lixo, sabe? Eu tô varrendo aqui, ó. O quarto tá bem sujinho. Tem dois dias, eu acho, que eu não varro o quarto. E a paçoca também tá soltando um monte de pelo. Parto, gente. Quando tá assim, a favor da luz, é muito bom. Fica muito claro. Agora, contra a luz, gente. Fica muito escuro, sabe? E pra arrumar a cama é contra a luz. Pra varrer é contra a luz. Aí fica tudo escuro, ó. Um tanto de pelo, gente, da gata. Só do quarto que eu varrei. Tadinha, ela tá soltando muito pelo. Vai ter que ficar varrendo direto. Tadinha, ela tá soltando muito escuro. Gente, eu vou tirar essa cortina vermelha que tá aqui, né, vou aproveitar e tirar logo, porque assim, ela tá empesteada de pelo, aí eu vou colocar essa daqui, ó, porque ela é curta, sabe, essa daqui vai ser melhor, gente, ela é mais escurinha também, e tipo, a Pássaro tá dormindo aqui, mas ela tá enchendo de pelo. Olha só a situação da cortina, ó, bem de perto pra vocês, e ó o tanto de pelo aqui, ó, ó, isso aqui tudo é pelo dela, sabe, não dá pra essa cortina ficar aqui não, porque ela é muito longa, aí, gente, se coloca no chão, ela fica arrastando no chão, e de um jeito ou de outro, ó, ela pega pelo, tá vendo? A paçoca fica sarrando e acaba pegando pelo, ó, essa cortina, ela prega pelo demais, então, vou ter que tirar ela daqui e colocar a outra. Acabei de colocar aqui, gente, a cortina, ficou bem boa, graças a Deus, e ó lá, olhando pra rua, mas aí, gente, eu abro a cortina, tá, depois pra ela ficar olhando, eu não deixo ela sentar olhando, não, tá, só botei aqui pra vocês verem como vai ficar melhor, ó, porque de noite eu fecho um pouco a cortina, ó, vou botar ela assim por trás, vai ficar bem legal. Ó, de noite ela vai poder ficar assim, fechadinha e com a brechinha aberta pra passar o que ela tá olhando, porque, gente, ela ama tá olhando rua, tá, é muito fofoqueirinha, ama olhar o movimento. E agora, gente, eu vou passar uma vassourinha aqui no quarto, esse quartinho, gente, normalmente ele fica bem limpinho, tá, fica mais bagunçado quando eu tô gravando. Aí, vou passar um paninho aqui nessa mesinha pra tirar os pelos e patinha da paçoca. Ali são coisas ainda que eu tenho que organizar, tá, e é isso, aqui pelo menos eu achei menos bagunçado. Tenho que lavar também esse tênis, gente, que tá horrendo, tá muito sujo. Aliás, eu tenho dois tênis pra lavar. Essa semana, se Deus quiser, eu lavo. Tô, tênis pra lá, tênis pra lá, tênis pra lá, tênis pra lá. 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 Tênis pra lá. Tênis pra lá, tênis pra lá, tênis pra lá. 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 Tênis pra lá, tênis pra lá, tênis pra lá. 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 Tênis pra lá. E agora ele tá arrumando aqui, ó. Já começou a furar tudo. Passou o que já se escondeu lá no quarto, que ela é dessas, viu? Ó. Ai, gente, eu tô tão feliz. Meu Deus. Ai, gente, finalizou. Graças a Deus. E eu tô muito feliz. Muito feliz. Vou mostrar pra vocês agora como é que ficou. E aí, gente, como é que ficou a tela? Tô filmando assim bem de baixo pra vocês verem, ó. A tela foi até em cima. Olha que perfeição. Cara, ele trabalha muito bem. Ele levou mais ou menos uma hora pra instalar essa tela. Ficou muito resistente, gente. Eu amei. Olha isso. Ó, aqui na lateral também, gente. Cara, a tela muito forte, muito boa. Gostei bastante, gente. Ó. E tipo, gente, a tela veio até em cima, nas laterais, sabe? Da varanda, ó. Bem top, ó. Olha isso. Pronto, gente. Agora eu tenho a minha liberdade, né? Posso abrir aqui. Ai, eu nem acredito nisso, gente. Sério. Agora eu comprei até umas cadeiras, sabe? Pra colocar aqui na varanda. Vai ficar muito bonito. E quando chegar eu mostro pra vocês, gente. Porque assim... É... Não sei se você chega hoje ou se chega amanhã. Eu comprei um jogo com duas poltronas. Mais uma mesinha. Muito top, gente. Eu tô apaixonada. Meu Deus. Eu falei pra vocês, se minha esposa assou uma carninha ontem. Eu ia gravar pra vocês, gente. Acabou que nem deu. Aí ele testou a churrasqueira. Gastou meio saco de carravão, gente. Pra assar uma carninha. Mas ficou muito bom. Aí compramos essa grelha aqui. Aqui mesmo, gente. Não foi nem na Shopping, não, tá? Essa grelha foi 54. Porque aqui, gente... Deixa eu pegar meu chinelo. A gente comprou outra grelha também. Essa aqui, ó. Só que é da Shopping. Vocês acreditam que eu mandei meu esposo medir? Ele mediu errado? E aí, gente. Vamos ter que devolver a grelha da Shopping, ó. Tá até aqui dentro, tá vendo? Só um churrasquinho mesmo pra gente almoçar. E agora, gente. Já vai dar quase meio dia, ó. O homem chegou aqui 10 horas da manhã. Saiu 11h36. Então, agora eu vou já esquentar o almoço. Acaba que eu nem lavei a louça. Eu fiquei tão ansiosa com a tela. E ele também ficou conversando, né? Conversando com a gente. Conversando com meu marido. Meu marido falou até lá embaixo. Agora, é... Descer com ele. E aí, que acabei ficando tão empolgada que eu nem lavei a louça. Olha, gente. A paçoca cheia de medo. Pensando que o homem da tela ainda tá aqui. Outra coisa, gente. Ela fica pulando aqui em cima direto. A gente já vê aqui fora com ela. E ela fica pulando. Eu... O meu esposo comprou um vaso de planta. Ele vai plantar o coentro dele. E eu vou colocar aqui em cima. Pra ela não ficar pulando. Vou esquentar o almoço. Porque como a gente não merendou. Não lanchou de manhã. A gente tá com muita fome. Aí, aqui são as linguiças. Que minha esposa soou ontem. Gente, ó. E tava uma delícia esse churrasquinho. Só que agora já esfriou, né? Eu deixei guardado. Aí, aqui eu tenho salada de maionese. Ó. Que delícia, gente. Essa salada. Eu coloquei cenoura, maçã, coentro, cenoura e batata. Aqui tem a farofinha. O resto. Ó. E agora eu vou esquentar tudo pra nós almoçar. Vai ser isso. O nosso almoço. Também, gente. Coca-Cola. Que a gente comprou pra comer com churrasco. Churrasquinho. E é isso. Ai, estou com a dor no peito, gente. Acho que é gases. Só pode. Ai, uma pontada, gente, no meu peito. E a paçoquinha foi na varanda pela primeira vez. Liberta. Olhou lá pra cima. E aí, gente. Ficou meio receosa de ficar lá fora. Mas agora já se adaptou, tá? Ir lá fora, andar tudo. E ela gosta muito do proibido, né? Quando eu proibir ela de ir lá fora, ela queria ir. Agora, tá assim, gente. É porque esse horário de manhã é o horário que ela dorme. Então, ela tá meio que com sono, né? Mas ela gostou muito. Gente, olha isso. Olha esse churrasquinho. Parece que tá fresco, sabe? Ó. Ó as carnes. Ó as gordurinhas, gente. Isso é muito bom. Vou até pegar um pedaço. Ai. Hum, que quente. Ó. Meu Deus, que delícia. E, gente, coloquei o meu um pratão. Porque eu tô com muita fome. Muita fome, você tem que ter noção. E aí, gente, vou almoçar. E depois vou gravar outros vídeos sem ser vlog, viu? E, ó. Botei farofinha, maionese, churrasco. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vlogão aí. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E depois eu gravo mais a minha rotina pra vocês. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Ó. Tchau. Tchau.